Oi gente, eu tô com cola de contato da Tecbond, tô usando aqui EVA, tá? Você pode usar EVA de 5, de 6 milímetros, tá bom? Eu tô usando de quase 5, praticamente 5. Passo a cola de contato em ambas as partes que vão ser coladas. Você passa bem, tá? Espera secar de 5 a 10 minutos e aí só colocar, gruda certinho. Isso aqui é um projeto que eu tô desenvolvendo e mesmo devagar, logo logo, eu vou mostrando pra vocês como ele tá ficando, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. Nesse vídeo eu vou ensinar como eu fiz os dentes do maxilar aqui do meu dragão. Eu peguei vários pedaços de retalho de EVA, passei cola de contato e colei, tá? A gente faz o tamanho conforme o tamanho do dente. Aí pra me orientar eu faço alguns círculos, né? Tô fazendo aqui um círculo, mas você faz vários, tá? De vários tamanhos. E com o uso do estilete, cuidado, vai picotando. E quando tiver menor, com a ajuda da tesoura, pra ficar uma coisa mais fina, você dá o formato de um triângulo, tá? Lembrando, são vários tamanhos, tá? De um grande aos menores, tá? E você dá uma lixadinha depois no EVA. E aqui eu ainda não colei, mas eu só tô vendo a posição ali, até caiu ali. Mas vai ficar assim. Nessa etapa eu vou usar a renda líquida da Policol, tá? Eu vou usar com o pincel da Condor, bem macio. E vou tá aplicando essa renda líquida, que é o biscuit, tá? Em volta de todos os dentes. Na língua não, tá? Somente nos dentes. Porque eu quero cobrir imperfeições que possa ter nesses dentes, pra depois tá aplicando um outro tratamento, né? Que vai ser a base pra artesanato, que eu tenho aqui acrílica. Aí eu vou pintar tudinho. A língua pinta com essa base, tá? Ela é tipo uma pasta, tá? Ela é meio grossinha. E os dentes, por consequência, também, tá bom? Aí eu dou umas duas de mão e continuamos o processo. Depois você deixa secar, tá vendo? Vamos pra mais uma etapa. Gente, eu tô aqui com um medidor 60 ml, tá? De água. Aí você vai vendo quanto precisa. De cola, eu tô usando cola branca da Tech Bond. Eu vou colocar uma quantidade grande também. Pode ser a mesma quantidade de 60 ml, tá bom? Um pouquinho mais. Aí a gente vai mexer bastante, dissolver bem essa cola. E aí eu vou misturar aqui o kit do Emerson Nogueira. Esse daqui é o kit blush, tá? Eu vou usar alguns tons de rosa. Vou pegar um vermelho. Alguns tons aqui dos kits, ok? E vou fazendo o quê? Eu vou colocando, vou mexendo. E eu vou ver a cor, né? Eu que tô escolhendo aqui. E a cor que fica mais parecida. Então, eu tô misturando alguns tons que tem nesse kit. Desde os claros aos tons mais terroso. Tá bom? Aí ficou assim. Nesse tom de rosa meio velho, assim. E aí eu coloquei o quê? Eu tô picando algodão. Vou mexer. Vou colocar mais algodão. Mexe bastante. Eu coloquei uns dois rolinhos de algodão, tá? Aí com a ajuda de uma pinça. Uma pinça ou... Você quiser pegar com a mão, beleza. Você vai fazer sujeira. Aí eu tô usando a pinça e ferramenta. Pincel, esteca. O que você tiver aí na sua mão, pra você tá colocando em volta desses dentes debaixo da língua. Ok? Eu fiz dessa forma. Aí eu vou usar aqui tinta PVA, tá? Um rosa antigo, mais escuro. Aí também fica ao seu critério a cor, tá bom, gente? Da língua. Aí eu vou fazer esse tom em volta. Pincel sujo mesmo, eu só limpo. Tiro o excesso num papelzinho. E vou usar o tom de rosa PVA também, mais claro. Pra fazer a luz do desenho da língua, tá? Então eu vou passar com ele molhado. Parece que eu tô esfumaçando. Tá? Então ele vai ficar do jeito aí que vocês estão vendo. Só esqueci de passar o escuro ali no meio. Vamos passar. Então fica assim, tá? Limpo o pincel, tiro o excesso. Mas a dica disso é que não precisa lavar o pincel, tá? É só tirar o excesso de uma tinta e outra e continua fazendo o esfumaçado. Aí fica assim. Aqui eu tô usando bola de 45 e a de 60. E aí eu vou usar o spray branco da Tecbond Fosco pra pintar elas que eu não tinha branco. Bolinha branca. Então eu pintei com a tinta spray. Aqui, gente, eu fiz uma pintura com pincel. Não precisa ficar limpando. Como eu já tinha pintado, esqueci de gravar. É mais ou menos assim que eu tô fazendo na mão. Batendo o pincel mesmo, fazendo ranhuras. Como se fosse riscos. E você faz com a tinta. E só tira o excesso um pouco e vai trocando as cores, tá bom? Eu usei essas cores porque eu queria um olho amarelado, esverdeado com marrom. E atrás eu pintei depois que secou. Aí na frente, com o uso de uma caneta, um pincel brush. Ou pode ser com tinta também. Fiz a íris. A pupila, aliás, desculpa. Aí, gente, você pode usar esmalte de unha, verniz vitral. O verniz que você tiver em casa, tá bom? E a bolinha depois de fechada e pintada, eu furei com muito cuidado com uma mini retífica, tá? Que é mais fácil de furar. E com a mini retífica, com a bola 60, eu fiz também, até vou fazer aqui o que tá precisando fazer. Esse côncavo que vai tá encaixando. Eu tô usando a caneta de exemplo aqui, mas eu vou colocar uma outra coisa. Pode ser um pedaço de madeira. O que você tiver aí, um caninho, tá bom? E aí, eu peguei algumas coisas de ferragens que tinha na bolsa do meu marido, essa molinha aqui, pra fazer essas engrenagens. É bem complicado, viu, gente? Mas, assim, é bem trabalhoso, mas eu tô gostando do efeito que isso vai dar. Então, assim, o olho tá aí e o mecanismo, eu usei algumas colas da Tech Bond pra tá colocando aqui, né? Usando cola instantânea, cola de silicone, tudo pra ficar bem firminho. E o mecanismo eu achei que ficou muito legal. Vamos ver aí como vai ficar o resto. Mas, esse mecanismo eu achei show de bola. O que vocês acharam? Com a ajuda dos moldes que a gente já fez a estrutura, a gente vai pegar e vai cortar as espumas e vai enxertando. Então, a gente vai picando, picotando, conforme o desenho que a gente tá vendo. Eu tô colocando essa parte do olho. Aí, você tem que ver se a espuma tá muito grossa. Aí, vai do seu gosto, tá? Você vai colocando, vai colando. Aí, você pode usar cola de contato, cola quente, cola de silicone, tá? Tem até cola spray, se eu não me engano, permanente também, tá? O que você tiver aí à mão. Tá vendo? Eu tô usando cola quente também, né? Usando, uso muito cola quente e a cola de contato. E aí, eu vou colocando nas partes que eu quero dar ênfase, o enxerto, pra ficar fofinho. É o enxerto de espuma. E aí, você vai fazendo o quê? Vai dando uma repicada. A gente vai, como se fosse esculpindo. Com a ajuda da tesoura e com estilete também. A gente usa bastante tesoura. Você vai picando. A gente faz bastante sujeira. Vai limpando aí, vai vendo como você quer, né? A bochechinha dele, a parte do olho em cima, né? O que que vai dar mais ênfase aí. Aí, eu já coloquei também na frente. Eu só vou fazer esse enxerto aonde eu quero que fique fofo e gordinho. Então, seria só a bochecha, a parte de cima do olho. E o fuço na frente. Então, eu tô picando, eu tô esculpindo, né? Com a tesoura. Até ficar com o formato que eu quero. Arredondado. Aí, é você que vai ver, tá bom? Se você quiser usar algo de referência. Ou fazer algum desenho. Aí, você vê a sua referência. Então, você vai fazendo isso em todo. Toda a espuma. Você vai esculpir a espuma com a tesoura. Pra fazer esse enxerto. E a parte de baixo do maxilar, a mesma coisa. O enxerto só foi na frente. E ele ficou assim, gente. E aí, gostaram? Eu gostei. Aqui, eu vou ensinar a fazer um chifre. Tô usando arame 18, tá? Você pode usar o que você tiver em casa. E aqui, eu tô pegando folha de alumínio mesmo. Dou uma leve amassada. E aí, eu vou ajeitando com a mão o formato que eu quero. Mais fino em cima. E aí, eu já começo a encapar esse arame. Esse arame é só pra me ajudar a dar a volta, né? Fazer ele ficar no formato mais firminho. Então, assim, ele tem que ficar os dois parecidos, né? Ali, mais fino em cima e mais gordinho embaixo. A gente vai ajeitando e deixa do mesmo tamanho. Aqui, eu vou pegar pedaço de alumínio e vou fazer como se fosse pontas desse chifre. Só duas. Aí, vocês também podem fazer do jeito que vocês querem. Aqui é mais uma referência, tá, gente? Tô fazendo duas pontinhas a mais, tá? Coloquei já. E aí, com a ajuda da fita crepe, no caso, eu tenho essa daqui. Essa é da Tec Bond que eu tenho. E a gente vai encapar esse chifre que a gente fez, né? Deixar bem vedadinho com a fita crepe, tá? E os dois ficaram assim, tá vendo? Belezinha? Eu acho que dá pra entender, né, gente? Agora, eu vou fazer um tipo de papel machê. Vou usar cola branca. O que eu tenho é da Tec, né? Eu indico pra vocês. Aí, eu vou fazer aqui uma misturinha. Eu pus um pinguinho de água, porque essa cola, ela é bem grossa, tá, gente? Então, assim, eu quero que ela fique um pouquinho mais molinha. Não precisa ser tão grossa. Pra ela aderir bem no papel, pra impregnar bem no papelzinho. Você pode usar papel de jornal, papel higiênico, papel toalha, papel de caderno. Qualquer papel que você tenha pra fazer esse tipo de papietagem, tá bom? Eu tô usando aqui tipo papel de toalha, tá bom? Papel toalha, aliás. E aí, você faz isso. Pode dar duas camadas, tá bom. Aí, agora, eu vou usar aqui. Aqui, eu tenho spray rosé gold. Tenho o ouro. É ouro, isso. Tem esse lilás, também. É... E tem esse... Acho que é rosa aurora. Acho que é isso. É... É só... Mas eu vou usar mais os três primeiros, tá? Você mexe circulando. Não pra cima e pra baixo, tá, gente? Pra soltar bem a tinta que tá lá embaixo. Uns 20 minutinhos. E aí, você vai dando borrifadas. É... Aí, fica desse jeito. Aqui, ó. Eu já borrifei. Misturei as cores, tá? Mas eu tô dando ênfase na base. E nas pontas. Com o tom rosé gold, tá? Aí, aqui, eu tô usando um betume meu antigão. Preciso até comprar outro. É... Com o pincel seco. E eu vou sujar. Eu vou envelhecer esse... Esse... Esse chifre, tá? Aí, eu vou dar mais ênfase na parte de baixo. Vai sujando ele. Seca bem. É mais um... Eu falo que é sujar, né? Pra ele fazer... Olha como ele ficou lindo, gente. Lindo, lindo. Espero que vocês tenham gostado, hein? Essa técnica dá pra usar em muitas coisas. Vamos lá. Aqui, gente. Eu desenhei, tá? Num papel. A mão. Fiz uma pata. E desenhei na espuma. Essa espuma que eu tô usando, ela tem 3 centímetros, tá? De largura. Cuidado pra recortar. Eu usei aqui um estilete. Recortei. Agora, eu vou esculpir. Esculpir com estilete e tesoura. Fazendo os cortes e arredondando como eu quero que essa pata fique. Então, a gente vai tirando. É como se eu esculpisse, né? Eu tô, literalmente, esculpindo aqui. Debastando com estilete e a tesoura essa espuma. Aí, ficou assim. E aí, eu coloquei só mais uma partezinha de espuma em cima e picotei mais pra ficar mais arredondado. Tá vendo? Picoto bastante e vou deixando arredondado. Tá? Isso daqui é uma base pra enchimento, pra depois você fazer uma peça. Qualquer peça. Essa pata serve pra você fazer qualquer peça de arte. Você fazendo isso já facilita, fica leve e fica muito bonita. Pra usar pra qualquer técnica, tá? Tomando sempre cuidado, gente. Aí, vai ficar assim. Essas fotinhos que eu tirei pra vocês verem. Beleza? Vamos enxertar. Fazer o enxerto de um nariz com massa de EVA. Primeiro, eu vou usar cola branca pra passar, pra aderir direitinho. Tô usando aqui massinha de EVA. Já fiz uma misturinha pra manter esse tom roxo, né? Vou pegar um pedaço, medindo aqui, guardar o resto pra não ressecar. É importante isso. Faço uma bolinha. Dou uma somadinha primeiro, né? Pra manter a elasticidade. Aí, eu fiz uma bolinha e vou achatando com a mão mesmo. Fazendo meio triângulo. E vou posicionar. E com a ajuda da mão, eu vou abrindo essa massa e cobrindo a parte de baixo do nariz. Com a ajuda de algumas ferramentas, de algumas estecas, pra auxiliar, tá? Essa massa é mais delicada e marca bem. Aqui, com a ajuda de um pincel modelador, eu vou fazer o buraco da narina, dos dois lados. Tomando cuidado, como eu falei, essa massa é mais sensível a marcações. Aí, eu vou pôr mais colinha na parte de cima. Pra aderir mais uma parte, né, dessa massa. Não tem problema, porque não vai ficar marcado, tá bom? Aí, como eu fiz da primeira vez, ela é bem macia e bem leve. Com a minha mão mesmo, eu abro e vou aderindo, com a ajuda dos dedos. Posicionando, tomando cuidado com algumas marcações. Apesar que o nariz de um bichinho desse, não tem problema ter algumas marcas, né? Aí, é que essa divisão, eu tô usando uma esteca, agulha grossa. Pra poder ajeitar aí essa massa, deixando direitinho, sem muitas marcações, né? A gente vai alisando. O importante é o uso da mão, principalmente pra isso. Essa massa não gruda, é que eu vou usar um creminho, tá? Uma misturinha aqui de creme, próprio pra biscuit. E eu vou passar com um pincel seco. Ele ajuda a derreter essa massa de EVA, fazendo a junção, ajudando a fazer a união. Então, como ele derrete, fica mais fácil. Então, assim, eu vou passar em todo o nariz isso, porque eu quero esse efeito. Eu quero que ele dê uma leve derretida na película da massa. Pra me ajudar a tirar essa emenda que teve da massa, da parte de baixo do nariz e a parte de cima, certo? Com a ajuda do pincel, fazendo movimento pra cima e pra baixo. Com o pincel modelador também. Você pode pegar um palito de dente pra fazer essa união também, tá? Quando é mais delicadinho, você vai raspando. E depois, com a ajuda da própria mão, com o dedo, fazendo movimentos circulares. Fazendo com que essa massa adira, adira, ei, agora errei. Que ela se una com a outra parte da massa, não ficando a marcação de corte. Eu falei errado, gente, perdão. Feito o movimento, de novo eu venho com o pincel, porque eu quero o efeito que o pincel dá no nariz. Faço o movimento pra cima e pra baixo, como dá pra ver agora, né? Direitinho, vejo se tá tudo ok. E vou deixar ressecar. E o nariz vai estar pronto. Gostaram? Beijos! Nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês os tons de cor de ouro, tá? De dourado. Usei três tons de dourado, tá? Um ouro mais vivo, um ouro mais velho, um mais alaranjado, mais acobreado. Eu desenhei atrás as escamas menor e maior, tá? As menores são pra pata e as maiores pro corpo, tá? A diferença é que das patas eu colei e do corpo eu costurei, como eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Eu tô colocando, já apliquei a pelúcia no corpo e aqui eu vou costurar. Tá? Por que costurar? Porque como ele vai torcer, ele vai ficar no pescoço, né? Ele tem movimento, pra ele não ficar rígido demais. Então, você vai ajeitando as escamas, né? Vai colocando direitinho e costurando no corpo todo dele, tá? Aí ele ficou assim, ó, tudo costuradinho, bonitão, faltam alguns acabamentos a mais, as escamas já estão ok. Já estão colocadas, tá? Aí ficou assim, gente, vocês estão achando? Olha ele, tá quase pronto! Vamos fazer usando a massinha de EVA, também que mais. Vem aqui algumas cores, então eu tinha um saquinho com massinha colorida, massa de EVA. Fiz algumas bolinhas, tudo do mesmo tamanho, pra fazer as garrinhas, tá? Então, a gente vai fazer várias coxinhas, bem gordinha, não é alongada. Aí você vai envergar a ponta pra baixo, dando beliscadas atrás, na parte mais gordinha, que é onde vai encaixar depois, na pata do dragão. Então, você vai fazer a quantidade certinha, né? Pras patas e deixa ressecar. Fica assim. Aqui, gente, com o aerógrafo que eu tenho, eu tô fazendo a profundidade. Eu tô pintando, né? Como eu pintei o rosto, eu tô mostrando aqui como que eu usei. E fica assim. Nessas imagens, eu mostro a sequência de colagem da pelúcia, aplicando com cola spray. Você pode também usar cola de silicone, né? A cola quente. Aí, depois que você aplicou toda a pelúcia, você vai cortar, você vai aparar essa pelúcia com uma tesoura bem afiada, tá? Tomando cuidado. Vou fazer um trabalhinho de cabelo, de barbeiro, né? E também com maquininha de cabelo. Sim, a gente vai aparando pra dar aquele movimento da cabeça que já foi feita, né? Pra deixar mais harmônico. Aí você vai vendo aonde precisa tirar. Tomando cuidado pra não fazer buraco. Porque eu tô usando a maquininha sem o pente, tá? Aí, gente, olha só. O que vocês acharam dessa linda cabeça de dragão que eu estou fazendo? Gostaram de como é que eu apliquei? E aí? Me contem o que vocês acharam, que estão achando. Me dê a opinião de vocês. Beijos! No próximo vídeo que eu vou mostrar, eu não consegui gravar a costura do corpo, porque é muito grande. Ou com dois metros. Como eu não tenho um ateliê ou uma mesa grande, eu tive que fazer sem gravar. Mas eu consegui mostrar algumas partes no próximo vídeo de como ficou, tá bom? Eu espero que vocês gostem do resultado final. Aí, por ser meu primeiro dragão entre erros e acertos, eu até que gostei da finalização dele. Aqui eu mostro o corpo. Ele tem uns dois metros já aplicado a pelúcia. Essa parte do pescoço que fica interna. Essa parte aqui, que é aberto pra ficar no meu braço. Ela fica no meu ombro. Aqui é a cabeça. Essa parte fica... A parte do pescoço interna nesse daqui. Fica mais ou menos assim. Tá vendo? Essa parte toda costurada na mão. A parte do pescoço interna. 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 A parte do pesco 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 interna. Tchau, tchau.